Não é só as mulheres que tem dúvidas com relação a montar um look, pois nós convidamos o William Seibel, que tem um blog voltado exclusivamente para o universo masculino e ele agora dá algumas dicas. Como é trabalhar com um blog voltado exclusivamente para o universo masculino? A gente sabe que os homens também são exigentes com relação àquilo que eles querem vestir, aquilo que eles vão comprar para montar o seu look. É difícil trabalhar com esse público? Jacene, a questão do masculino é bem diferente do feminino. Porque no feminino a gente trata do conforto, mas mais um pouco da sensualidade que a roupa pode marcar no meu corpo ou ela pode me deixar mais bonita. O masculino não. O masculino o homem ele preza pelo conforto. Então no caso as grifes, as grandes grifes, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, elas estão investindo em tendências masculinas muito fortes. Se o homem está bem confortável com aquela roupa e é o estilo dele, ele segue para qualquer ocasião. Seja um vernissagem, seja uma balada, seja um barzinho, um bom restaurante. Isso, claro, depende do local. A gente sabe que os homens agora também ficam preocupados com aquela questão do que cai bem neles, né? Se o mercado realmente atende. E hoje esse mercado, essa indústria também, para o masculino está em alta? Essa indústria está em alta. Tanto que algumas roupas que eram feitas só para o feminino, de grandes marcas, eles estão dando mais agora atenção para o público masculino. O público masculino, ele ficou mais exigente. Ele olhou que a mulher dele, se ele for casado ou a namorada, está se vestindo bem, eu também não quero ficar para trás. Então devido a isso, a indústria ouviu a opinião do público e, claro, criou peças com grandes diferenciais e o caimento são perfeito de todas elas. E o que a gente fez? Nós convidamos o William e agora ele vai mostrar na prática cinco sugestões para você ficar antenado em como se vestir bem. Vamos? Então, pessoal, esse aqui é um look casual chique, tá? Onde nós temos um blazer, ok? Um blazer neutro, um blazer bege. Esse blazer, ele é um blazer de algodão. O homem de São Luís, ele tem uma dúvida que é em relação aos casacos, aos blazers. O blazer que tem a acabativa de veludo, ele não é interessante para o nosso clima. É apenas o blazer de algodão. Então esse, na verdade, ele está usando esse daqui realmente para dar um casual e ele acaba sendo um casual mais chique devido ao sapato. O sapato dele é um bico fino, não é um sapato social. É um sapato, eu não vou dizer esporte, mas ele é um sapato entre o social e entre o esporte. Onde eu usei bastante, não é todo homem que gosta de usar, é na questão da color paint, que é uma calça azul, tá? As calças coloridas vieram com tudo. Todo homem deve usar, elas são ótimas de combinar. A combinação correta é mais ou menos essa, onde você usa a calça azul e usa em cima uma camisa clara. Não coloque, no caso, é uma camisa colorida ou uma cor forte. Aqui, na verdade, ele está pronto para um vernissagem, ele está pronto para uma reunião de negócios informal, ele está pronto para um encontro com amigos. Digamos assim que ele esteja pronto até para uma entrevista, se for um ramo de publicidade. Nós tínhamos antes um look casual e agora ele tirou o blazer e ficou, na verdade, um despojado. Por que ficou despojado? Olha o detalhe do cinto, tá? Detalhe do cinto, nós mantemos o sapato, a calça e a camisa. Esse aqui é um look para o homem, por exemplo. Ele passou o dia todo no trabalho com o seu blazer, Então, ele pode, no caso, ele tira o blazer e ele está pronto para uma balada, ele está pronto para um barzinho, ele está pronto para realmente enfrentar o nosso calor aqui de São Luís, no caso, neste look aqui. Nós vamos falar agora de um look bem básico, onde você pode ir no cinema, passear no shopping com a sua namorada, com a sua mulher. É, eu escolhi essa gola polo justamente pelo detalhe da gola. Esse detalhe da gola aqui não é um detalhe comum, é um detalhe totalmente incomum. E vocês podem observar que a gente tem um amarelo por dentro, que dá uma quebrada justamente no preto, tá? Eu fiz uma calça agora azul, mas ela tem um resinado de leve. O que é a calça resinada? Ela é uma calça que imita o couro. Eu peguei essa daqui justamente porque ela é um leve resinado, você pode observar que ela não é apertada na perna, tá? E para quebrar, a gente usou um tênis branco, porque como ele já está com cores bem escuras, a gente usou um tênis branco justamente para quebrar. A proposta já deste look, tem um xadrez com a bermuda lisa, a bermuda colorida, justamente porque o colorido está super em alta, para o homem moderno e de bom gosto. E nós montamos ele por ele estar utilizando uma bermuda, nós dobramos a manga, e você pode observar o detalhe da manga, como é diferente. Esse detalhe da manga, nós temos também ele na gola. E para não ficar uma coisa tão forte, uma coisa tão cheguei, porque eu sei que o homem não gosta de uma coisa tão cheguei, nós colocamos um tênis, um sapatênis de couro, um tom marrom mais fechado. Então, a proposta deste look aqui, dá para você sair à noite tranquilamente, para um vernissagem, para qualquer outra situação, uma balada, dá para você sair tranquilo para um barzinho, para um aniversário. E uma curiosidade, que eu tenho certeza que alguns homens querem saber, porque para alguns xadrez é sempre xadrez, esse aqui é um xadrez Vick. Ele tem essa nomenclatura justamente, porque ele é um xadrez mais fechado e pequeno. Ok? Para finalizar, como a gente mora numa ilha, chamada Ilha do Amor, nós vamos falar agora, sobre um look praiano. Eu escolhi essa bermuda, justamente pela estampa, que ela é uma estampa labirinto, onde nós trabalhamos com duas cores. O rosa, que sai super em alta, e também o azul. Nós não usamos uma camisa com muita informação, apenas com a digital, que dá a impressão de que essa camisa é minha e de mais ninguém. Ela é clara, e a digital, ela é numa cor meia lilás, aproximada junto com a bermuda. Will, então o que nós vimos aqui, foi algumas sugestões, que os homens podem variar, nessa questão da composição dos looks, mas existe muito mais? Existe sim, existe muito mais, dá para a gente usar bem tranquilamente, fica um look despojado, fica um look clássico, um clássico chique, um despojado chique, existe muitas outras composições, que dá para a gente fazer, sem ficar, sem o homem ter medo de usar. Porque o homem, ele tem medo de ousar. E o homem moderno, o homem que tem bom gosto, o homem que tem bom humor, ele não tem medo de ousar, já assim. Will, o Programa Estilos TV, que agradecer você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço primeiramente a vocês pelo convite, agradeço a atenção de todos vocês, a disposição, para mim é uma honra estar participando, e se você quer saber mais detalhes, dos looks que a gente fez aqui, mais detalhes mesmo, de como você deve se portar, se vestir, o meu blog, ele não abrange apenas o universo masculino, a questão de roupa, ele abrange também a questão da estética, ele abrange a questão de bons restaurantes, bons locais, eu estou disponível, você pode acessar no www.blog.willsaibel.wordpress.com, tá? Eu faço postagem sempre na segunda, na quarta e na sexta, e a minha fanpage é o William Seibel com um L apenas. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço e um abraço para vocês. A gente se despede por aqui, mas semana que vem estamos de volta com muitas novidades. Aqui na sua TV, São Luís, afiliada da Rede TV, Canal 8, e também pela TVN, Canal 13. Lembrando também, você pode mandar um e-mail, uma sugestão para o nosso programa, pelo e-mail que está aparecendo no seu vídeo. Estilos TV, a sua revista na TV.